Foi do nada essa pessoa se surtou com você, viu? Do nada essa pessoa surtou e ela começou a te odiar e o motivo eu vou te revelar, eu vou passar detalhes, o porquê que essa pessoa se surtou com você e ela começou a te odiar. O motivo, eu quero que você preste bem atenção, qual foi o motivo que essa pessoa usou para fazer o que ela fez e para afastar e começar a te perseguir como ela tem perseguido você. O motivo é porque ela olha para você e ela não consegue admitir que você está avançando, que você está progredindo e que você também está superando e que você vai chegar muito longe. Ela está vendo você correndo atrás dos seus sonhos e aos poucos você está conseguindo, aos poucos você está conquistando e esta pessoa surtou, surtou por isso. É uma pessoa parada, não tem sonhos, não tem projetos, pelo menos é o que parece para fazer o que ela fez e para agir da forma que ela agiu contigo. É uma pessoa invejosa, não suporta ver o teu sucesso, nem a sua vitória e surtou com você, tomou um ódio sem você fazer nada com ela, simplesmente porque você começou a compartilhar algumas conquistas, até mesmo porque você confia nessa pessoa, até o momento você confiava, você tinha como amiga e tinha até projetos de ajudar essa pessoa, mas infelizmente ela se revelou quem realmente ela era, a máscara caiu, porque isso até foi livramento de Deus para a tua vida, foi livramento de Deus para a tua vida, para você afastar dessa pessoa. Era uma pessoa que você não conhecia, mas Deus sabia a inveja que ela carregava no coração de você. E foi por isso que ela surtou com você e começou a te odiar e começou a te perseguir da forma que essa pessoa tem te perseguido. Mas não preocupe não, tem bênção do céu para a tua vida, tem vitória do céu para a tua vida e esta pessoa se quiser surtar, que ela fica surtada, se quiser ficar revoltada, que ela vive revoltada, mas que você será honrado e abençoado, você será honrado e abençoado. Ela vai revoltar mais quando você tomar posse de toda a promessa de Deus para a tua vida. E isso vai vir por esses dias. Se você crê e tomou posse, curte esse vídeo, comenta, eu tomo posse e compartilha. Deus abençoe.